Beleza! Estamos aqui mais uma vez com o Pokémon Master e extra-canistro. Cara, é uma coisa que eu não pedi no primeiro vídeo, mas eu vou pedir nesse. Curta, compartilhe, se inscreve no canal, dá aquele apoio. Se possível, se você conseguir, seja membro, ajuda a gente a crescer aí, a gente a ficar de uma forma mais dependente, né? Talvez não passe o que eu tô passando no meu emprego, certamente, né? Eu não sei que estamos no Brasil, a situação não tá boa, mas... O Brasil é grande, né? A gente pode tentar fazer outra coisa. Não preciso nem morar onde eu moro hoje. Independentemente dos meus problemas, então eu posso ajudar aqui, investir mais com o canal. Não sei, né? Tá tudo fora do... É! Às vezes vocês me lembram que eu tenho planos e eu quero ajudar, quero que o canal cresça, eu quero trabalhar, quero trazer o melhor conteúdo possível pra vocês. Vamos aqui, agora, continuando, né? Enfrentando no vídeo passado um N, pra mostrar a questão, tipo assim, de... Foi a dica, né? A gente perceber qual é a Jolie, né? Perceber, aí, suporte, strike, tech, e montar uma tática desse aí, que possa resistir ao adversário. Aprendeumos sobre o cycle moves, o cycle buffs, que é bastante interessante, eu expliquei no outro vídeo bem particularmente isso. E aqui, como a gente investe ofensivamente, agora vamos mostrar como é que investimos defensivamente no nosso time. É pelo que eu entendi aqui, seguindo a ordem, né? Vamos enfrentar o Lance, o Lance, não, o Wallace. E já falaram que estão treinando, né? O nosso melhor. E tal, já sabendo sobre ataque e coisa, né? Mas vocês já aprenderam sobre defesa? Sobre defesa? Cara, porque não é só, ah, eu vou atacar o adversário. Mas se o adversário souber resistir ao seu ataque físico, não vale a pena, tem que mudar de estratégia. Entendeu? Por isso que eu, recentemente, eu tipo, mesmo pro tipo água, eu sempre usava MEI. Eu tive que abrir mão de usar MEI, usar uma outra unidade, porque ela resistia aos golpes especiais. Mesmo sem ser efetivo, eu queria trabalho. Então, eu tive que apelar pros golpes físicos. Então, você tem que saber avaliar isso aí também. Saber usar, isso é o teu favor. Tanto contra o adversário, quanto ao seu favor, né? As aumentações de defesa. Tipo, saber qual tipo de movimento o adversário vai usar. Isso tem sido, é meio que difícil perceber, às vezes, pra quem não tinha conhecimento disso. Eu já joguei campeonatos, amadores, coisa e tal, né? No competitivo Pokémon, e tem um pouquinho a ver, tá? Dentro do jogo. Então, eu consigo olhar no Pokémon e saber se ele é focado no físico, se ele é focado no especial. Qual o golpe que ele tá usando é físico, qual o golpe que ele é especial. Agora, ele tá explicando mais ou menos isso aí. Então, tem que, cara, é assim que você, é o modo difícil. São dicas avançadas, vamos dizer assim, né? São dicas mais avançadas. E vamos pra batalha. Ó, interessante. Eles não têm... Ó, eles não... Por que eles não botaram a rosa aqui com o Pokémon tipo fogo? Não tem, só tem o Infernity. Não tem o... O Tint-A e o Moferno. Interessante. Já tá na estratégia. Então, tem que aumentar a defesa. Tem que descobrir qual aumentar. Usar e vencer com o golpe especial. Isso é tranquilo. Eu sei se eu faço posição, mas dá pra trocar. O que eu gosto é botar o suporte, que aumenta as defesas. Uma estratégia, tipo, que às vezes aumentar o buff, eu sei que fácil... Eu quero pegar a unidade que tá no meio pra começar. Não é o caso aqui, né? Qual o golpe que ele vai usar? Minha aposta, acho que eu vou usar o golpe físico. Minha aposta, acho que eu vou usar o golpe físico. Ele tá mostrando. Olha aí. Vou continuar mais sentindo aqui. Vamos tentar vencer. Quase perdendo. Vai resistir. O pouco. O ganho agora já era, né? Tá muito bonito. É bom pra quem tá começando também, cara. Isso aqui. Eu não sei quando desbloqueia. Provavelmente você tem que fazer um pouquinho do modo... Tem que fazer pelo menos no primeiro capítulo. Aí ele é que vai meio que encerrar, né? E agora a parte dos críticos. Caraca, mano. Crítico é uma coisa bem interessante, cara. Nem sabia que ele tem que fazer pelo menos. Já vai ser um confronto. Crítico, espero que você possa mostrar alguma coisa. Temos aqui também leão. Eu tava procurando. Tava indo atrás do Blue, né? Do seu time para batalhar. Mas eu vi uma coisa. Decidi ajudar vocês. Quem tá falando, né? Que o time para o Blue. Meu sonho é que todo mundo seja forte. Então vamos pra batalha. Hã? Já? Eu vou esperar você na batalha. Já em batalha, já. Vamos. Boa de bom. Boa de bom. Sacanhou, meto a defesa dele no máximo. Acho que é pra perder, né? Já pode. Não tem como aumentar o super efetivo. Ele tá mostrando que não pode, não pode bater ele, né? Não, não, não. Ele tá fazendo muito efeito, né? Ele tá explicando, tipo, você tá vendo que os ataques estão fazendo muito efeito. Porque eu levantei um escudo. Entendeu? Ele levantou o escudo e aumentou a defesa no máximo. Ele mostrou a diferença. O crítico, nesse jogo, ele quebra isso. Por isso que no Chopper Stadium, a gente sempre coloca a opção, né? A gente diz a primeira opção, o escudo físico e o escudo especial. Ou seja, pra gente fazer um bom efeito, é bufar o crítico. Porque quando dá golpe crítico, ignora as defesas. É isso que ele tá fazendo falar. Explica como usar golpe crítico. Sim. Quando o golpe crítico acrescenta demais o dano ao oponente. Não é tudo. Se o oponente vai tentar aumentar defesas, e se não são afetados com dano crítico. É isso que ele tá falando, né? Crítico ignora todos os efeitos de campos, de redução de dano físico e especial. Em outras palavras, você pode usar um dano crítico significativo para derrubar o oponente, né? Em suas defesas. Ou seja, não importa o quanto o adversário tá bufado. Defesas, né? E com escudos, né? Com escudos de redução de dano. O crítico ignora tudo isso. É isso que ele tá falando aqui. Então ele vai ensinar, né? Vencer ele no crítico. Aí, agora aprendemos a fortalecer nosso crítico. A didática do leão é melhor, né? A gente percebeu. Vamos lá. Aprendi esse golpe aqui. Em dois estágios. Vou usar duas vezes, porque o máximo de crítico é três estágios. Estágio, tipo, né? Vou usar duas vezes, então vai aumentar dois no primeiro e depois um. Bora. Vou aumentar o que vai ficar com o Metal Crane. Olha lá, os dois escudos primeiro, né? Abre. Deve ficar crítico direto, né? Vou perder. Crítico. Mecaio de HP. Foi o dano que eu dei primeiro. Depois que ele levantou o escudo, eu dei o dano reduzido em vezes. Porque ele aumentou a defesa, ao menos ele aumenta a defesa seis vezes. Ou seja, reduziu o meu dano para um barra seis. Um sexto. Ele levantou o escudo de redução, que já diminuiu pela metade, sabe? Não. Não. Na verdade, acho que coisa... Em seis, né? Eu aumentarei pela metade do meu dano, mas o escudo não foi pela metade ainda, se não me engano. Sei lá. Complicado, mas você tem que reduzir em um sexto. Aquele escudo de redução mais as defesas. Ele vai explicar isso. Então, fica de olho, né? Por isso, tem que se botar aqueles escudos e sempre apelar para o crítico para vencer. Principalmente no Super State. Agora, habilidades passivas. E é isso que, às vezes, que desmonta, cara. Você pensa em toda uma estratégia e a gente ignora bastante habilidades passivas. Olha essa música. Passivas são habilidades que estão ativadas em certas condições durante a batalha. Obviamente, eu não sabe o que é isso, né? Entender com o passivo não funciona, né? Ele é ofensivo, não é ofensivo. Então, parece que é bobeira, mas, cara, quando eu vou analisar um Pokémon, principalmente esses novos que estão vindo agora, vai sair vídeo em breve. Ele já não saiu, né? Dependendo da hora que você vê. Não é só ver o status. Não é só ver o tipo. Não é só ver os moves. As passivas são importantes. O grid com passivas interessantes ajudam bastante se não vão ficar bons. Eu acho que o chumbo se move muito mas bastante nas passivas. Eu posso dizer com certeza. Um golpe que podia dar um dano com a passiva, com o grid, o que eu estava pode dar um outro dano totalmente absurdo e diferente por causa da passiva. é uma delas bastante usada. Não sei se você vai usar aqui. É Inércia. Você aumenta e quanto mais velocidade você tiver aumentado, mais o dano sai com o move e é tão violento demais. Aqui, ó. Ó, não tem os outros Pokémon, né? Lucario, que você tem. Não é antipersetivo. Qual é a passiva? Seca o pau. Ele é o poder psíquico. Ele quer que a gente use o poder psíquico. Bora lá. Já estou... Viu? Já estou... Depois a gente vai explicar isso na batalha. Mas ele está forçando a gente, ó. Você quer vencer? Use o golpe psíquico. Você tem a passiva para vencer com o golpe psíquico. Está explicando, ó. que é a passiva do psíquico que o pau é, né? É a passiva que faz o golpe psíquico ficar mais poderoso. É, aumenta o dobro, por exemplo. O que eu passei? Ele vai direto. Ele vai testar. Vamos ver quando o golpe vai bater, ó. eu vou testar para o mercado. Não vou, não. Quase perdi. Eu poderia perder. Eu não queria perder esse beat. Eu pretesto perder. Quem gosta de perder? Eu vou ser sincero. Tá aí, eu acho que o que acabou, né? Parece a bobeira, mas aqui a gente vai poder escolher. Eu vou mostrar. Lógico, no final desse vídeo eu vou mostrar qual que eu escolhi e por que eu escolhi. Obviamente. Tá na cara. Você entende como funciona, né? E tem a Rolock Skill também, entendeu? São passíveis que você pode escolher, entre aspas, porque escolher é baseada na sorte para o seu Pokémon. Você vai dando biscoito para ele até vir a passiva que você quer. Deu biscoito pra caramba. Foi maneiro essa contra a vitória para ensinar, né? Agora o teste final de graduação, né? Teste final, né? Ultimate, né? Teste final de graduação. Putz! Vamos tentar o Kanto Trio. Blue? Red Left aqui também? Ai, por que? Nós vimos que vocês aprenderam muito a vitória rana. Estão pensando em fazer um teste de graduação para vocês. E enfrentar o maior desafiante de todos os tempos de... É, nada mentido, né? Os melhores treinadores melhores, né? Tá, nós, né? Gênio como eu. Então, né? Red, eu, sua mente, somos bons aqui, né? Com vocês. É, eu sei sincero que sem um Blue e com o Blastose dele vocês são nada, né? Vamos lá. Mostra pra eles. o Blastose. Qual que é o nome eu escolhi? Não sei. Blastose. Meu Blastose. O meu Blastose dele. Beleza. Vamos ver ele agora. Jajai. Teste de limitação, gostei. Bora! Teste final. Teste final. Vamos desafiar Red e companhia. Vamos desafiar... Olha o Pokémon que tem dentro de mim. Foca no crítico. Golpe especial. Olha os golpes. de Tiranetá. Todos os golpes especial. Prefeitivo Nine. Ou seja, todos os golpes prefeitivos bons. E aqui não mostra. Então, todos eles são... Mas quem é mais fraco? Cara, quem bate mais forte aqui? É o Lizardo. O Lizardo, com certeza. Vigilante. Ótimo. Ah, tá. Não gosto disso não. Dá pra mover de posição, cara. Dá raio. Só que vai... Vai brufar geral, né? Vai dar forte. Só preciso aumentar as peças de ataque. Fazer que aumentar as peças de defesa. Dá o buff. Eles todos são especiais. Tem eles. Vamos lá. Vamos acabar... com a raça deles. Já venci. É, a próxima batalha. Vou derrubar o azul. Vou derrubar o azul. Vou derrubar o azul, mas tá. Ih, caramba. Vou ter que usar forte. Ih, ia ser difícil. Qualquer jeito. Ele é atacante. Não tem como. O medo bate. O medo bate. Tem que ter controle, né? O time. Meu Deus do céu. O crítico. Vou derrubar o crítico. É a última porção. E aí, mole. Vamos lá. Bora vencer. Eita. Agora eu estou precisando Agora vai ter crítico Meu Pai que céu Lá tem uma ação Meu Pai que céu Como é que eu venho? Não vença Não vença O que eu venho? Não vença Ele é muito mole Deu muito mole Se perder você merece Meu Pai que céu Meu Pai que céu Tom Eu venho Eu venho Eu venho Eu venho Não venho Agora Eu venho Agora eu estou perdendo Perdi Vamos de novo Vamos ter que ir de novo Lembrar de bufar O crítico Eu dei mole Então Espera Agora Já volto Voltei Agora Agora Sabemos o que fazer Eu dei mole Eu dei mole Eu dei mole Vamos lá Batalha de novo Troca-toma da água pinhária Troca-toma da água pinhária Troca-toma da água pinhária Vamos lá Vamos bufar o crítico Eu consegui ver que melhor isso aqui Los любим Tô Um problema Não parar Então pronto Ótimo Vai ter mais forte agora, o crítico no máximo Vou usar o pote Vamos usar o grifo quando tá cheio ali Já vimos a animação Vai atrasar a gente, legal Mas no crítico ignora isso Tá pensando em mim você, que eu só abenço Vá Boa 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 a gente não tem conta, a gente já perdeu, não perde certo volta aqui né, vamos dar logo aqui para finalizar a bosta pode ir colocando para cá de graça graças ae já tô com o número e ele não vai prejudicar agora, agora, eu vou abrir tá com dois saikobus concentrado aqui marca bobeiro você viu só o planeta é esse vou finalizar ele com saikobus para apelar mesmo para paralisar de forma agora tudo certo no final porque deu certo tá aí dá tempo de postar tudo agora a parte do ano graduação teste final agora vocês pela vitória rota da vitória victor road estão graduados perfeitamente para o desafio difícil passou voando para ter voando vergonha até mais difícil por isso que eu não jogo porque cara eu erro bastante aquele vídeo que sai as vezes tem batalhas ali que eu vou de primeira as vezes tem batalhas ali que eu tento umas 3, 4 vezes eu insisto no erro sei lá o que acontece vamos lá celebrar uma festa vamos lá dar o ticket que precisa dar uma música e você conseguiu o que mais dá você vai de final você conseguiu cara é divertidozinho tá aquela coisa quem já é veterano que nem eu joga dois anos e meio praticamente eu vou fazer dois anos e meio agora eu jogo tem mais de 900 dias é um pouquinho chato mas eu achei interessante trazer em vídeo jogar em vídeo para vocês para ajudar vocês só para ver falando que é uma batalha pronto tem mais coisa ainda eu faço Psycho Bridge são as chaves eita fé por isso que tinha acabado se eu soubesse ah, eu devo explicar sobre Psycho Grid eu tenho uma playlist sobre Psycho Grid se perguntar tem o canal do Discord entendeu Psycho Grid é a chave em vários momentos realmente pegar energia meter no pé ei obrigado só para isso tá né ele acabou e vai lá pegando ticket 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 finalizar esse vídeo e quem eu vou escolher já vou recomendar quem eu vou escolher eita maluco subiu o gelo para caraca nem vi caraca tá com 38 agora tô com 100 ai ai tá aqui um shot quem vou escolher quem é o melhor cara difícil demais cada um eu estrategicamente recomendaria o Blue porque ele é ainda é o melhor suporte do jogo não tem como ainda mais 3 e 3 barra 5 então é super viável eu acho que ele é a primeira melhor escolha a segunda melhor escolha interessante é o Red entendeu não que a Left seja ruim mas porque eu não botei ela com ela entre aspas a última escolha nessa situação porque ela depende muito de quem usa se a gente vai usar ela muito ofensivo se a gente vai usar eu uso mais suporte ela né ela dá o suporte todo mundo ali cura ela é venena essas coisas eu uso ela muito mais como suporte do que ofensivamente ou defensivamente ela tem pote mas obviamente eu vou escolher o Red porque já tem os outros dois 5 barra 5 e é mais lógico eu usar o Red escolher o Red eu nem vou pular a minha ação subindo o Monte Silver foi isso que eu falei quando eu peguei a primeira vez tá aí é a segunda vez que eu peguei ele as outras três foram tudo baseado em doce que a gente tava dando antigo então é isso gente e some eu não já tô juntando quatro vou esperar juntar tudo pra poder fazer o vídeo então espera então gente nos vemos no próximo vídeo valeu e fui tchau